Eu não sou de ficar Não falei isso, cobertor Sentimento proibido até parece impossível Que saberão necessito Vem de volta o teu amor Pra cima! Sua boca é minha Domina minha O que que as duas estão fazendo? Tô sozinha Sua boca é minha Domina minha O que que as duas estão fazendo? Tô sozinha Sua boca é minha Domina minha O que que as duas estão fazendo? Tô sozinha Sua boca é minha Domina minha O que as duas estão fazendo? Tô sozinha Nem melhor, nem pior Apenas diferente dos demais O embaixador Mais um sucesso Na metadeira do GM Só vocês, só vocês galera Imagina Foi bonito, foi Foi, foi, foi Na palma, tchau Aqui bancadas Geral Bota pra cima e tira o pé do chão Hoje eu acordei e me vejo a falta de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã só prazer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembra que me acordava de manhã, seu prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi por isso, foi Vamos lá! Eu olhei, você me olhou Fora minha vida, acredito, nunca acreditei Amor, a primeira vista, até você aparecer E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer E quem diria que no carro agora... E quem me viu se viciou hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Embaixador! Que o cachaceiro virou homem de família E quem diria que não acredita que o cachaceiro virou homem de família Ainda a minha cachaça com seu beijo de batom até você ganhar Ainda a minha cachaça com seu beijo de batom até você aparecer E quem me fez isso? Obrigado.